Fala pessoal, tudo bem? Professor Felipe na área. Esse aqui é um convite pra você e toda a sua família. Vem brincar comigo, vem. Vamos fazer o oi? Oi, 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 a nossa aula começou. 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 Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Faz a cara de bravo. É que eu quero ver. Cara de bravo todo mundo vai fazer. Faz a cara de bravo assim, ó. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Faz a cara de dor de barriga. É que eu quero ver. Dor de barriga todo mundo vai fazer. Faz a cara de dor de barriga assim, ó. Ra... Mãe, lá, 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 lá. PAPARA PARA frenchen cará de quê? Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? É que eu quero ver. Faz a cara de apaixonado. É que eu quero ver. Apaixonado todo mundo vai fazer Faz o coraçãozinho assim, ó Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo faz o quê? Para sua carinha também feia É que eu quero ver Uma careta todo mundo vai fazer Faz igual o professor fez ali, ó Careta de tosse, ó Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer Faz cara de sono O que é que eu quero ver? Cara de sono Todo mundo vai fazer Faz uma cara de sono assim, ó É que eu quero ver o professor É que eu quero ver o professor Eu quero ver A alegria todo mundo vai fazer Faz a cara de alegria Lá, 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 E bate o pé E bate o pé Pê, pé, pé, pé e bateu E bate palma E bate palma Palma, palma, palma Bate o pé E bate palma Pé, palma, pé, palma, pé posted Palma, inté, põe, põe, palma, pé Palma, gira dança, gira dança Pate o pé e bate palma, gira dança Pé, palma, attialle, põe終 trzy Agora, pessoal, é uma brincadeira muito legal É uma brincadeira que a gente chama de sexta-feira Isso mesmo, sexta-feira A brincadeira é com a mão Lembra que a gente fez na outra aula? Então, a gente vai bater palma Faz assim e separa a mão, olha Então, separou a mão, bate palma pra fora Sexta-feira Tá vendo? Bom, bom, bom A gente vai bater palma, mão do jacaré e separa A música é assim, olha Sexta-feira Não me acham mais Havia um maluco no banco de trás O maluco se levantou Dizendo que o maluco era o cobrador Dinheiro, cobrador O cobrador Me deu uma pista Pista Dizendo que o maluco era o motorista O mo O motorista Deu uma de ré Dizendo que o maluco é quem tá de pé Aí você abaixa Entenderam? Vamos mais uma? Mesma coisa, então Mesmo treino da semana passada Então, ó Finge que vai bater palma Palma do jacaré, né? Fez assim Separou a mão Palma pra fora Então, enquanto uma mão bate pra cima Outra vai bater pra baixo Sempre você vai fazer com o papai Com a mamãe Com o irmão Com o titio Com a titia Com quem você tiver em casa aí, tá bom? Então, ó Vamos lá, ó Sexta-feira Não me acham mais Havia um maluco no banco de trás O maluco se levantou Dizendo que o maluco era o cobrador O cobrador Me deu uma pista Dizendo que o maluco era o motorista O motorista deu uma de ré Dizendo que o maluco é quem tá de pé Abaixa Muito bem Eu acho que você aprendeu bem isso daí, hein? Nossa Bora praticar Então, gente É o que eu quero ver, hein? Pratique, hein? Semana que vem eu quero ver mais, hein? Tchau, tchau, pessoal Até a próxima aula Fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau